Certo? Mais alguém que tem margem presa aí com nove linhas? Eu só tenho a margem do RMC. Tenho o RMC. Se quiser soltar, a gente solta. A empresa está mista. Vou ser orientada. Não vai ficar pegando saque no meio da operação. O RMC libera um pouquinho menos que a margem normal. Vai liberar em grana R$ 1.575. Tá, Marineide? Pode chamar que a gente libera para você. Acho que é isso, né? O pessoal não mandou mais aqui. Estou com vocês desde o início, entendo. Como é que é? O que foi que você falou? O que foi que você falou não? Oi, Tânia Maria Nepomucena. Estou com vocês desde o início, entendo, mas nunca me deu um oiê. Então tá bom, oiê. Aí, se era, estava faltando para a sua felicidade ficar completa. Eu é que fico feliz com você aqui, tá? Obrigado mesmo. Tamo junto. Segue o baile. Era para fazer meia hora de live. Vocês não deixam. Vocês não deixam. Vocês estão insuportáveis, insuportavelmente participativos da nossa live. Que bom que vocês estão assim. Cida Nunes, boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite, se você estiver assistindo na nossa reprise. Gente, era isso. Falamos demais. Até o Sandro entrou aqui. Já nem estava contando com a participação dele. Vamos ver se ele está aqui. Se ele estiver aqui, bicho. Ele quer entrar na live, gente. Ele quer entrar na live. O que vocês acham? Que eu chamo o Sandro ou não chamo? Deixa eu ver se eu mando um link aqui para ele. Está querendo entrar. Como tem bastante gente comigo aqui, vamos ver. Se ele estiver aqui, quer que eu entre? Então, tá. Vamos ver se está rápido. Vamos ver se ele é ninja. Mandei para ele o link. Se ele for ninja, a gente vai bater um papo aqui. Quem que está afim de ver a cara do Sandro hoje aqui? Quem gosta do Sandro aí? Fala para mim no chat. Quem não gosta, também pode falar. Aqui é o canal democrático. Gente, eu acho que eu estou gripando. Acho que eu estou gripando. Espera aí, Luiz. Espera aí que nós estamos na expectativa do Sandro entrar aqui. Vamos ver. Se ele entrar, ele pode explicar um pouquinho melhor como é que está essa situação. Se ele tem alguma informação direta com alguém ligado ao PDT, com alguém ligado ao... O Sandro tem contato direto com o Pompeu de Matos. Eu nunca falei com o Pompeu de Matos. Então, eu não tenho como falar Ah, eu sinto que o Pompeu de Matos é assim, é assado. Enquanto o Sandro se ajeita, tem um áudio do Milton. Acho que o Milton também me respondeu. Tiagão, meu irmão, quero te pedir perdão. Eu estou na estrada agora. Agora... A vida desses caras está uma loucura, meu. É, a tua mensagem já foi bem tarde para te mostrar o áudio, cara. Embora eu não saberia com precisão me dar respostas para essa questão do... se vale com força em... a apreciação do todo o espaço. A gente tem que ter feito essa. Vamos lá. Estamos aguardando a entrada de Sandro Gonçalves, nosso candidato a federal aí por Minas Gerais. Pessoal, acho que está querendo aqui, ó. Chama, chama, doutor Sandro. Eu de Minas Gerais, ó. Pessoal mineiro. Estão convocando. Chama aí, vamos ver se ele aparece. Vamos ver, vamos ver. Será que ele aparece? Vamos ver. Eu gosto muito do doutor Sandro. Tem ninguém que não gosta dele, não? Nossa. Está lá. A Tânia, a Cida. Aqui é assim, ó. Vocês chamam, o que acontece? Aparece. Fala lá, meu amigo. Tudo bem? E aí? Como é que está o áudio? Está ouvindo? Está ótimo. Você está enganado. Tem muita gente que não gosta de mim, Tiago. Tem muita gente. É, mas aqui nós estamos em família. Aqui está bem controlado. É isso aí. E aí? Tranquilão? Vamos lá, tranquilão? Estou no escritório, trabalhando, meu amigo. Que bom. Está bonito. Gostei de ver. Diretão. Gostei de ver, gostei de ver. Então, eu fiz uma live falando das 13 linhas. Não sei se você ficou sabendo. Não é ilimitada a questão das linhas, né? Está com 13. Então, o meu sonho era 10. O presente veio maior do que eu imaginava. Menor do que o João queria. O João não queria limitação nenhuma. Mas em 13 está ótimo. Dá para controlar, porque vai dar para liberar a margem nova, né? Agora, para quem estava preso com 9. Vai dar para liberar a margem de aumento no começo do ano. Eu fico pensando, Tiago. Por que que se faz lei no Brasil? Olha, lei 14.431. Estou abrindo aqui a tela do meu computador. Por isso que eu estou olhando para o lado, tá? Olha, lei 14.431. Deixa eu pegar a original aqui. Porque a lei... Eu não sabia dessas histórias que são 13 linhas. Quer ver? Deixa eu abrir aqui no site Planalto. Aqui para ficar bem bonitinho. Na verdade, são 15. Ficou 13 para o empréstimo normal. A margem de 35, né? Mais uma do RMC e mais uma para o cartão novo que está sendo criado. O cartão benefício. Então, são 15. Sendo 13 para o que a gente tinha 9, no caso. Então, aumentaram 4 linhas. Essa é a informação dos bancos, tá? Pode até não dar uma tela, se você puder compartilhar comigo. Vai lá. Vamos lá. Essa aqui é a lei 14.431. É o que a MP 1106 virou, né? Aham. Vamos lá. Ó, artigo 5º. Vamos lá. Esse artigo está em pleno vigor. Está valendo, Tiago. Está perfeito, tá? Vou até mudar aqui para poder te mostrar aqui. Vamos lá. É. Aqui também vai ser. Ó, artigo 5º. Os percentuais máximos previstos no inciso 1 tal tal da lei, no artigo 4 desta lei, não poderão, em hipótese alguma, sofrer limitação de uso por número de contratos, ou número de limitação. Em hipótese alguma, sofrer limitação. Eu acho que esse aqui, Tiago, é o governo do... Regula por decreto. Os decretos do governo têm mais força do que as leis, tá? Tem mais força do que as leis. Por que vem uma lei, uma instituição normativa do INSS, vem e fala que é uma instituição normativa, o que foi? O que? Chegou até mim, com a questão das 13 linhas? É. São os bancos que vão praticar o empréstimo consignado para o INSS. Três bancos confirmaram, são 13 linhas. Entendi. Então, assim, a lei não serve para banco, né? Mas tá bom. Já melhorou, já resolveu, já solucionou o problema. Tá. Mas a lei é lei. Então, quem precisar de mais de 13 e quiser processar o banco, fique à vontade. Porque é lei. É lei. Tá valendo. Entendeu? Mas é uma piada. Nosso Brasil é uma piada, né, cara? É que nem a portabilidade do cartão RMC. Aprovou, mas ninguém faz. Se o banco não quiser, ninguém faz. Aprovou, mas ninguém faz. Exato. Esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho